No dia 23 de outubro de 1942, iniciou-se uma das batalhas terrestres mais decisivas da Guerra do Pacífico. No auge da campanha de Guadalcanal, os americanos e japoneses lançaram todas as suas forças para uma luta decisiva pelo controle de Henderson Field, o campo de pouso no Ponto Longa. Para apoiar as suas tropas nessa batalha, os dois beligerantes mobilizaram todos os porta-aviões que tinham disponíveis. E no final de outubro, aconteceram dois combates que definiriam de vez o rumo da Guerra do Pacífico. Uma terrestre e uma naval. Neste vídeo, irei falar sobre o combate terrestre que foi travado, que ficaria conhecido como a Batalha de Henderson Field, uma luta marcada por atuações heróicas dos fuzileiros navais. Este é o 13º episódio da série, a campanha de Guadalcanal. Se gostar do conteúdo aqui apresentado, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me ajuda muito a continuar entregando mais vídeos para vocês. Depois da vitória decisiva na Batalha de Midway, os americanos decidiram partir para a ofensiva no Pacífico, invadindo a ilha de Guadalcanal no dia 7 de agosto e tomando o campo de pouso que os japoneses estavam construindo, o batizando de Henderson Field, em homenagem ao piloto norte-americano que morreu nos combates em Midway. No entanto, os Estados Unidos ainda não estavam prontos para uma operação tão importante e de grandes proporções. Com os japoneses possuído o controle dos mares das Ilhas Salomão, logo colocaram os americanos na defensiva, que passariam os próximos três meses cercados em um perímetro pequeno ao redor do campo de pouso. Desde então, eles foram atacados diversas vezes pelos japoneses, que queriam retomar o aeródromo. A primeira tentativa ocorreu no dia 21 de agosto, a chamada Batalha de Tenaro, mas os japoneses saíram vergonhosamente derrotados. A segunda tentativa, que aconteceu entre os dias 12 e 14 de setembro, também foi uma grande derrota para o Japão, embora eles quase tivessem retomado a pista. Apesar de possuírem a vantagem logística, o comando japonês sempre lutava numa espécie de tudo ou nada. Avançando sempre, sem considerar os danos que sofriam. Eu não vou me alongar muito sobre todas as batalhas que aconteceram no início da campanha. Aqui no canal, eu tenho até agora mais de 10 vídeos falando sobre os primeiros dois meses da campanha, semana por semana. E deixarei o link da playlist no card e na descrição. Não se esqueça de conferir. Sendo assim, irei pular diretamente para meados de outubro. A luta por Guadalcanal se concentrou principalmente na conquista de Henderson Field. Os japoneses tinham a vantagem nos mares, mas eles não podiam arriscar seus navios, que enviavam reforços constantemente, em uma área onde os americanos dominavam os céus. E além do mais, essas aeronaves viviam atacando essas tropas. Para o Japão ter sucesso na campanha, o campo de pouso precisava ser inutilizado. E foi nesse contexto que no dia 13 de outubro, os japoneses enviaram uma expedição para o bombardeado. Contudo, eles foram frustrados por um ataque naval surpresa americano, resultando na batalha do Cabo Esperança. Entretanto, os americanos apenas ganharam pouco de tempo. Os japoneses irados realizaram uma nova tentativa de destruí-lo. E dessa vez com uma força que incluía dois coraçados da classe Congo. Na madrugada do dia seguinte, o campo de pouso seria severamente bombardeado. Não só a pista ficou toda esboracada, mas como perderam boa parte de seus aviões. A pista de pouso ficou praticamente inutilizável, e os americanos ainda estavam com muita dificuldade de reforçar suas tropas. E não é só pela falta da supremacia naval, já que o país estava focando todos os seus recursos na luta contra os alemães. Até mesmo o otimista Almirante Nimitz estava muito pessimista, dizendo que se eles não podiam controlar os mares ao redor de Guadalcanal, a chegada de suprimento só seria possível a um custo muito caro. E eles tiveram uma prova disso com a perda do WASP. A situação para os americanos era muito crítica, e este era o momento perfeito para os japoneses atacarem. Sabendo disso, o general Hyakutake, responsável pelas ações do exército no Pacífico Sul, iniciou pessoalmente os preparativos para a terceira tentativa de retomar a Henderson Field. Como mencionado anteriormente, os americanos passaram os primeiros dois meses da campanha, cercados em um pequeno perímetro defensivo. Na tentativa de partir para a ofensiva na luta por Guadalcanal, no início de outubro, os americanos conseguiram conquistar o rio Matanical, aumentando um pouco esse perímetro e empurrando os japoneses ainda mais para longe da pista de pouso. Esta foi a terceira batalha de Matanical. O fato de os japoneses estarem um pouco mais longe de seu objetivo dificultaria bastante os seus planos. Desde a derrota em Edson Street, eles estavam reunindo tropas para um novo ataque, que em meados de outubro totalizavam cerca de 20 mil homens. Ele praticamente igualou a força americana, e possuía nesse tempo 23 mil homens. 19 mil deles do desembarque no dia 7 de agosto, e 4 mil que vieram aos poucos nas últimas semanas. Contudo, praticamente metade deles não estavam em condições de participar de uma luta prolongada, dando de forma prática a vantagem numérica para os japoneses. Se analisarmos o mapa de Guadalcanal em outubro, seria praticamente certo que o possível ataque japonês viria pelo Matanical, já que eles estavam estabelecidos em Kokumbona, na margem oeste. Era assim que os americanos pensaram, e reforçaram bastante as suas posições no rio. Porém, os japoneses atacariam logo ao sul do ponto longa. Seu inimigo não esperaria por isso, mas seria um feito muito complicado, já que implicaria em uma marcha de 24 quilômetros pela selva. O plano de ataque japonês consistia no seguinte. Três regimentos da 2ª Divisão, sob comando do general Maruyama Massao, realizariam sua longa marcha até o sul do campo de pouso, e então executaria seu ataque contra os marins. A sua força possuía praticamente 7 mil homens. E enquanto isso, as tropas do major-general Sumiyoshi e do coronel Oka realizariam o ataque de discração no Matanical. Ao serem bem-sucedidos, apoiariam os homens de Maruyama com sua artilharia. Eles compreendiam quase 3 mil homens. O ataque deveria ocorrer simultaneamente, e estava marcado para o pôr do sol do dia 18. Quando os japoneses capturassem o campo de pouso, a palavra Banzai seria radiografada para Hyakutake, que estaria em Cocombona. Esta era simplesmente a pior palavra-chave do mundo, já que os japoneses viviam dizendo isso. Como esta seria a maior operação até então, contaria com o apoio dos porta-aviões de Nagoma, totalizando 5 deles. O general Hyakutake estava tão otimista com seu plano, que inclusive já havia ensaiado e feito todos os preparativos para a rendição, que deveria acontecer no Rio Matanical. No entanto, apesar da vantagem estratégica, os comandantes japoneses continuaram péssimos em sua liderança. A marcha para o campo de pouso iniciou-se no dia 16. Apesar de Rederson Field estar praticamente inutilizado, algumas aeronaves P-400 e Wildcats davam algum jeito de decolarem, e dessa forma o avanço japonês deveria acontecer somente pela noite. Porém, a marcha seria terrível para os nipônicos. Cada combatente levava consigo apenas meia ração de arroz, e além de sua mochila, que pesava cerca de 27 quilos, cada soldado também levava uma granada de artilharia. Sem falar que os próprios canhões de 37, 70 e 75 milímetros eram muito pesados, e nas densas selvas de Guadalcanal só podiam ser carregadas à mão. Em diversas situações, se depararam com rios que chegavam até a sua cintura, e muitos canhões tiveram que ficar pelo caminho. Para piorar a situação, a marcha foi marcada por chuvas torrenciais, que tornava muito lento o avanço, mas os japoneses continuaram a sua trilha até o fim. O fuzileiro naval Robert Leck comenta em seu livro Desafio no Pacífico, que os japoneses foram esplêndidos nessa marcha, que ficaria conhecida como Trilha Maruyama. Enfrentando todas essas condições terríveis, marcharam até o fim sem reclamar, principalmente porque seus homens eram motivados pelos seus oficiais, que também estavam famintos e carregavam o mesmo equipamento que eles. Quando estavam à beira da exaustão, os oficiais os animavam. Contudo, o avanço foi tão lento que a data do ataque foi remarcada para o dia 22. O almirante Yamamoto ficou enlouquecido com essa notícia. Enquanto o exército adiava o seu ataque toda hora, os seus porta-aviões estavam no mar gastando combustível sem fazer nada, apenas esperando a boa vontade do exército de iniciar o seu ataque. Além disso, no dia 22 de outubro, o porta-aviões Rio apresentou problemas mecânicos, e teve que se retirar da operação, reduzindo seu poder para somente quatro porta-aviões. Quando os homens de Maruyama chegaram ao local indicado no dia 23, eles estavam tão exaustos e famintos que não estavam prontos para o ataque, sem falar que as unidades ainda precisavam se reagrupar. Dessa forma, o ataque foi novamente adiado para a noite do dia 24. No entanto, as tropas de Sumiyoshi não receberam a notícia. Recuando um pouquinho no tempo, no dia 20, enquanto as forças de Sumiyoshi se aproximavam do Matanical, o que incluía um batalhão de blindados leves, eles foram afistados pelos americanos, que iniciaram o ataque usando suas peças de 37 milímetros, abatendo um dos blindados e rechaçando os restantes, fazendo-os recuar temporariamente. Quando os soldados da trilha Maruyama chegaram ao local indicado no dia 23, só iniciariam seu ataque no anoitecer do dia seguinte. No entanto, um dos regimentos de Sumiyoshi não foi informado desse adiamento, e no pôr do sol do dia 23, iniciaram seu ataque pelo Matanical. Contudo, fizeram isso sozinhos. A artilharia americana sob o comando do Tenente Coronel McKilvey destruiu nove blindados e barrou o ataque inimigo, causando severas baixas para os atacantes. 650 japoneses perderiam suas vidas, um resultado devastador para eles. Porém, o ataque não foi completamente inútil, e fez os americanos acreditarem que o verdadeiro ataque ocorreria no Matanical. O General Vandergriff não estava presente em guarda ao canal no dia 23. Ele estava em nomeia para uma conferência urgente com Halsey, e o comando ficou para o General Giger. Por conta do ataque sem querer de Sumiyoshi, Giger tirou um batalhão que defendia o aeródromo e enviou para o rio, deixando somente um batalhão de marins defendendo o sul da pista de pouso, e eles tinham que cobrir um enorme perímetro de 3 quilômetros. Porém, estavam muito bem entrecheirados. Tratava-se do primeiro batalhão do sétimo regimento de marins, composto por 700 fuzileiros navais, e estavam sob comando do Tenente Coronel Puller. Entre estes homens, havia um fuziveiro naval chamado John Baselon. Ele havia chego em Guadalcanal no dia 18 de setembro, como parte dos reforços que vieram à custa do Wasp, e ele estaria prestes a desempenhar um papel heróico nessa batalha. O verdadeiro ataque japonês começou às 22 horas do dia 24, e foi marcado por muita confusão entre as suas unidades. Eles estavam praticamente no mesmo lugar onde foram derrotados em Edson's Ridge, e a história não seria diferente. O 29º Regimento de Infantaria Japonês, sob comando do Coronel Furuyama, inicialmente conseguiu oper com a defesa dos americanos. Porém, foram logo cercados e ficariam vulneráveis aos projetos dos fuzileiros navais. Depois do primeiro tiro, o barulho se tornou incessante, e os Maureen só conseguiram resistir graças à atuação de homens como John Baselon. Baselon guarneceu uma metralhadora e atirou de forma ininterrupta contra os japoneses, dizimando praticamente todo o 29º Regimento. Enquanto atirava, os corpos japoneses pilhavam na escuridão da selva. Eles estavam tão acumulados que atrapalhou a sua linha de tiro, tanto que teve que pedir a seus colegas para que abrissem o caminho. Robert Fleck comenta muito bem as suas ações durante a batalha. Depois saiu agachado do poço, para correr em busca de mais munições. Corria descalço, com a lama esguichando entre seus dedos. Entrou a toda no posto de comando de Pullen, e voltou correndo com alguns canos sobressalentes, e uma meia dúzia de cintos de 14 libras pendurados nos ombros. Esta cena se repetiria várias vezes ao longo da noite. Depois que voltou à sua posição, continuou atirando contra os japoneses. Quando sua metralhadora esquentava, ele trocava o cano sem as suas luvas de amianto que havia perdido, o que causou severas queimaduras nas mãos. Quando a munição acabou completamente no final do ataque, ele passou a atirar com sua pistola. A segunda divisão de Maruyama foi severamente castigada. Muitos japoneses ficaram presos em armas farpadas, e outros tombavam pela Brownie de Beslon. A despeito de tantas baixas, eles continuavam atacando loucamente, avançando e gritando contra as posições inimigas. O general Maruyama estava tão confiante com seu sucesso, que acabou dizendo a palavra código Banzai para Hyakutake, e imediatamente radiografou para Habao. Os japoneses atrás das linhas estavam muito contentes, pois tinham tomado Henderson Field. Sendo assim, o almirante Minkawa enviou uma expedição de nove navios a Guadalcanal, com o intuito de apoiar as suas forças. Além do mais, assim que clareasse, a base de Habao e o porta-aviões Levy Junior enviariam mais de 80 aeronaves para atacar as posições americanas. Contudo, o campo de pouso ainda não tinha sido dominado, e as baixas japonesas eram simplesmente pesadíssimas. A luta durou por toda a madrugada, e quando o dia estava prestes a clarear, Maruyama recuou com seus homens, deixando para trás mais de 900 corpos japoneses. As baixas americanas foram praticamente insignificantes. Quando a manhã do dia 25 chegou, os dois lados começaram a recolher os seus feridos. Os japoneses estavam se reagrupando para um novo ataque. Eles estavam sendo derrotados, mas o alto comando japonês recebia constantes mensagens de quem estavam vencendo. Como resultado, o grupo de navios japoneses enviados a guardar o canal foi atacado por aeronaves americanas, implicando na destruição do cruzador Levy Jura. Os americanos perderiam um petroleiro e um barco-patrulha. Os ataques aéreos japoneses também não foram eficientes, muito por conta da defesa dos Wildcats. 14 aeronaves japonesas seriam derrubadas, e somente 3 caças americanas foram perdidas. Apesar de estarem vencendo, o dia foi terrível para os americanos. Por causa dos constantes ataques aéreos, os marins tiveram que passar o dia todo nas trincheiras, e este dia ficaria conhecido como o Domingo de Trincheira. Ao anoitecer, os japoneses retomaram seu ataque, apenas para serem novamente dizimados. Pequenas unidades de 30 a 200 homens se lançavam contra os americanos, resultando em baixas altíssimas. Os ataques frontais que realizavam não eram nada eficientes, e quanto mais baixas sofriam, mais avançavam. Foi um ataque muito mais desorganizado do que o que aconteceu em Edson's Ridge. Nesse mesmo tempo, os homens do Coronel Okanohi Matanikau também realizaram seu ataque, porém, já fragilizados com a perda de 650 soldados no dia 23, e eles foram repelidos com muitas baixas. No fim, o ataque japonês fracassou. Os americanos, muito confiantes e bem fortificados, conseguiram expulsar seu inimigo em uma luta sangrenta. Quando amanheceu, os japoneses recuaram novamente, e dessa vez eles não voltariam mais. Durante três dias, os americanos esperaram um novo ataque japonês, mas quando se tornou evidente que eles não voltariam, os maoris puderam cantar a vitória. Os fuzileiros navais lutaram com muita bravura e habilidade, se aproveitando do fato de estarem muito bem entrecheirados, eles conseguiram barrar os japoneses na sua tentativa decisiva de retomar o campo de pouso. Cerca de 3 mil japoneses perderiam suas vidas, além de perderem 14 aeronaves e um cruzador. No lado americano, eles perderam pouco mais de 80 homens. Duas embarcações menores seriam destruídas, e eles perderam 3 aeronaves. A vitória dos americanos não se deve somente aos seus homens, mas também na falta de flexibilidade do comando japonês. Quando o terreno era difícil, impossibilitava a coordenação do ataque. Quando as baixas estavam sendo pesadas, continuavam avançando. Além disso, o colapso das comunicações e as mensagens erróneas que chegavam até Hyakutake, ordenaram esse ataque ao fracasso, e ainda custaria um navio e muitos pilotos experientes. Outro ponto decisivo para a derrota dos japoneses, foi a vitória dos americanos na terceira batalha de Matanical. Quando os nipônicos foram expulsos para além do rio Matanical, tiveram que percorrer um caminho muito maior para chegar na posição dos americanos. E como vimos nesse vídeo, a trilha Maruyama foi terrível. Os homens saíram de uma marcha descascente de 5 dias praticamente sem comida, para imediatamente iniciarem seu ataque. Além do mais, as tropas de Sumiyoshi e do Coronel Oka poderiam ter sido usadas no ataque principal. Pela primeira vez, os japoneses perceberam que estava perdido a iniciativa na guerra, e eles nunca mais se recuperariam dessa batalha. Esta seria a última tentativa do Japão de retomar o campo de pouso, que ficaria conhecido como a Batalha de Henderson Field. Por suas ações heroicas nessa batalha, John Beslon seria condecorado com a Medalha de Honra. Ele continuou lutando na Guerra do Pacífico, até que perderia sua vida na Batalha de Iwojima. Se a Batalha Terrestre foi um desastre para os japoneses, não posso dizer o mesmo da Batalha Naval que foi travada. No dia 26 de outubro, os americanos seriam derrotados no que ficaria conhecido como a Batalha das Ilhas Santa Cruz, que os deixaram sem nenhum porta-aviões em operação no Pacífico. Entretanto, a derrota dos japoneses no combate terrestre tornou essa vitória praticamente insignificante, sem falar que perderam muitos aeronaves durante a batalha. Apesar dessa vitória, o rumo da campanha de Guadalcanal estava comissando a mudar. Veremos nos próximos episódios da série a campanha totalmente diferente do que vimos até agora. Uma Guadalcanal em que os americanos tomariam a ofensiva de forma ininterrupta até a retirada dos japoneses em fevereiro de 43. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de inscrever-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!